Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, esse aqui eu gostaria que você, independente do Clube do Coração, entendesse e compartilhasse, sabe por quê? Porque quando a gente faz um vídeo como esse, eu sei que tem do outro lado uma cambada de Enzo, que é assim que fala lá o Tedesco, né? Os Enzos, Tedesco do Canal Porcaria, e nesse caso eu não consigo tratar uma pessoa que vai contrária a isso se não for um Enzo do Sistema, tá? Eu gostaria de saber a sua opinião, que você compartilhar esse vídeo em grupos, se você tiver grupos de futebol, eu queria ver as opiniões contrárias e até se teriam coragem de colocar opiniões contrárias. Eu vou colocar agora aqui a qualidade da imagem que está sendo tacada na cara de todo mundo aqui no futebol brasileiro pela Globo, porque é ela que gera a imagem para o VAR, e a qualidade da Premier League. É, é assustador, né? É assustador ver que eu estava correto, é assustador ver que desde o começo a nossa briga, minha e do manga, foi melhorem a qualidade da reprise, do replay. Isso é um absurdo. É o mesmo que você aí, moleque mais novo, você sabe aquele futebol competitivo, ou até aquele jogo competitivo? Aí vai trazer o replay para ver se tem alguma irregularidade? Aí a transmissão do jogo que você assiste está em 1080, e quando traz para reprise, né, para ver se está tudo certo, tudo dentro dos conformes, a imagem está a 144p. Entenda uma coisa, quem está aqui nesse vídeo, que não tem explicação para a dona Globo, a imagem que ela tem usado para habilitar ou desabilitar um jogador. E por que eu estou citando a Globo? Porque o CNM citou que a Globo é quem gera a imagem, então a gente tem que cobrar a CBF e a Globo. Será que agora, com esse vídeo, dá para ter um pouco mais de noção do que a gente está cobrando? Será que você é influenciador de outro time? Você não tem coragem de cobrar o mesmo? Você realmente quer ver um campeonato? Você realmente quer continuar criando conteúdo sobre um campeonato que usa esse tipo de imagem para rever se um jogador está impedido ou não? Então, deixa aqui nos comentários que eu estou bem curioso para saber.